Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Tô aqui na tela do computador agora, vou mostrar pra você como é que você vai enviar sua CKB pra Neuro, que é a carteira oficial da Nervos, e lá dentro da Neuro eu vou te mostrar como é que você vai fazer o stake das suas moedas, ou seja, vai colocar elas pra ter uma renda passiva. E aí nesse meio do caminho a gente vai falando sobre os detalhes aqui, beleza? Antes, vou só te convidar a se inscrever no canal e ativar o sino pra você não perder nenhuma informação e também ajudar aqui no crescimento do canal, beleza? Vamos nessa. Bom, eu já tô com a minha carteira da Neuron aqui aberta, já tô aqui também com a Binance aberta pra fazer a transação. O que é importante você saber aqui antes de você transacionar? Aqui embaixo, na carteira Neuron, ela tem que estar desse jeito aqui, o Signset aqui embaixo, ou seja, ela está sincronizada. Se eu colocar aqui o mouse aqui no roxinho, na mainnet, ele vai me dizer ali que está 100%, ou seja, ela está 100% sincronizada. Não faço depósito se ela não estiver 100% sincronizada, perfeito? Bom, pra fazer o depósito eu vou vir aqui na opção Receive. Na opção Receive eu vou copiar esse endereço. Só que antes disso, repara outra coisa, eu fiz dois depósitos e eu fiz também o primeiro stake aqui pra testar com valores bem baixos, tá vendo? É importante você fazer isso na primeira vez, até pra você não correr o risco de errar e perder dinheiro. E aí outra coisa importante, a taxa aqui é muito baixa, então é tranquilo você fazer esse teste, perfeito? Vou aqui em Receive, vou copiar aqui o endereço, aí eu venho aqui na Binance, tá? Aqui na Binance eu já selecionei aqui o CKB na parte de saque, eu vou colar aquele endereço que eu copiei lá, ela já identificou automaticamente que é a rede CKB, é a rede que a gente tem que usar mesmo, tá? Aqui a quantidade, eu vou colocar todas essas aqui, 27 mil e pouco. Vou colocar aqui, repara que a taxa é de um CKB, o CKB hoje está em torno de um centavo, um centavo e meio, então é uma taxa realmente muito baixa, tranquilo da gente fazer a operação. Vou aqui apertar em saque, tá? Pra gente fazer esse saque. Ele apareceu algumas informações aqui pra eu confirmar. Aqui basicamente ele está me falando, ó, confere a quantia, confere a taxa que é de um CKB, confere o endereço, confere a rede, perfeito? Vou continuar. Aí aqui ele pediu o código de e-mail e o código de celular, eu uso todas as possibilidades aqui que eu tenho de segurança, tá? Então eu vou colocar esses códigos aqui agora pra fazer esse saque. Pronto, apertei enviar aqui. Nesse momento meu saque foi realizado. Aqui ele apareceu uma mensagem que ela será concluída em aproximadamente 12 horas, tá? Geralmente não é isso que leva, tá? É bem mais rápido o saque. Eu posso vir aqui no saque recentes, clicar aqui, ó, e ele vai me mostrar qual é a situação. O estimado aqui já não está tão longe mais, já está pra esse minuto. Ele precisa de 24 confirmações. Ele é uma transação até bem rápida. Quando completar essas 24 transações, ela vai pra minha carteira. Mas tem uma coisa interessante, quando fizer a primeira verificação, não preciso esperar todas, já vai aparecer aqui na minha carteira, no overview, que ela está sendo processada. Essas transações também vão aparecer aqui. É uma forma de eu checar aqui, tá certo o endereço, está só validando na rede. Pronto, já apareceu aqui na carteira, já está aqui o sucesso, está aqui a transação que foi feita. Ela levou aí 3 minutos, eu fiz as 9h38, as 9h41, recebi aqui, então foi bem rápido, tá? Aí agora eu vou pegar esse valor aqui e vou colocar em stake. Eu vou vir aqui em NervosDAO. E aí aqui, repara que já tem 1026 CKB em stake. Foi um stake que eu fiz pra teste. E eu tenho aqui, ó, Locket, que são trancados, tem os 1026. O retorno, ele está dando 2.88 por ano aí. E tem disponível aqui 27.643, foi o que eu depositei agora. Pra eu colocar em stake, diferente lá da Cardano, por exemplo, que quando cai aqui já vai automaticamente pra stake, aqui não. Aqui eu vou ter que vir aqui em depósito. Vou vir aqui, ó, depósito. O mínimo são 102 CKB, tá? Eu vou colocar tudo que eu tenho, os 27 mil e pouco. E aí é interessante que ele já me avisa aqui, ó, que ele sugere reservar um pouco de CKB fora pra pagar taxas. Então eu vou reduzir um pouco aqui. Vou colocar 26,700. Vou deixar quase mil CKB ali de fora, tá? A taxa, que é uma taxa irrisória, pensa que um CKB hoje ele vale cerca de um centavo e meio. Olha aqui quanto você paga de taxa. 0,000013 CKB. Então é muito baixa a taxa. Vou proceder aqui. Ele vai pedir a minha senha da carteira. Vou colocar aqui. Pronto. Confirmei. E pronto, tá? Já já tá processando ali o stake. Tudo vai aparecer aqui no histórico, tá? É um ponto interessante dessa carteira. Tudo vai aparecer aqui no histórico. Se eu vier aqui em overview, vai tá aqui, ó, tá pendente esse stake. Mas já já ele será liberado. Ele tem um processo de validação igual a qualquer outra transação, tá? Então já já ele será liberado. E pronto, ele já estará em stake. Ó, já tá confirmando. São 24 confirmações. Já foi a primeira, inclusive. Um ponto interessante aqui e importante. Quando eu venho aqui em Nervos Dow, repara esse aqui que já foi feito há um tempo atrás. Ele me mostra quanto já foi ganho, tá? Por cada... Pelo tempo que tá aqui. Ele foi feito lá no dia 23. Hoje, dia 26. Mais ou menos três dias depois deu isso aqui. E ele tá me falando aqui, ó, que o ciclo de compensação, o próximo ciclo de compensação, vai começar em 28 dias. O que que acontece? Eu não posso simplesmente chegar e tirar qualquer dia. Eu tenho que tirar ao fim de cada ciclo. Esses ciclos, eles duram 30 dias, ou seja, 180 épocas. Então, se eu quiser tirar no fim do próximo ciclo, eu tenho que vir aqui, proceder aqui na retirada, no Withdrawal, e aí sim, no próximo final de ciclo, eu posso retirar. Quando eu coloco o mouse aqui em cima, ele me fala algumas informações, ó. Por exemplo, agora, ele tá falando que nesse período cinza, que é onde tá a setinha aqui, ó, nesse período cinza, não compensa eu retirar. Não é recomendado, porque eu vou retirar num período onde não vou ter lucro. O período verde, que é ali entre os dias 17 e 22 do 10, é a sugestão de retirada, pra eu ter o máximo de compensação. Ou seja, eu vou aproveitar o máximo à época. E ali, entre o dia 23 e 24 do 10, já, o melhor já é eu deixar pro próximo ciclo, porque eu aumento ainda mais os meus ganhos, tá? Então, se você quiser retirar, o ideal é você esperar essa setinha chegar aqui no verde, ela vai caminhando aqui conforme vai passando o tempo, tá? Aqui embaixo tá esse que eu acabei de fazer, dos 26 mil CKBs. Ele já tá me falando aqui que pelas próximas 16 horas eu não posso retirar ele. ele está aqui fazendo, sendo processado. Quando ele for processado, eu vou ver aqui, ó, já tá quase sendo processado, é bem rápido, já foram 16 confirmações de um total de 24 necessárias. Perfeito? Se ficar alguma dúvida, por favor, deixa aqui embaixo, ou se você tiver alguma coisa pra complementar, deixa aqui embaixo também, porque essas informações ajudam a fortalecer aqui a nossa comunidade e ajudam outras pessoas também. Beleza? Tamo junto, um abraço. Tchau.